O MEC confirma, o EAD da Uniasel vê a nota máxima. Só na graduação semipresencial de verdade, você tem encontros semanais com tutor em sala. São mais de 100 opções de cursos e mensalidades a partir de 159 reais. E o melhor, sempre tem um polo perto de você com vestibular todo dia. Inscreva-se já em uniaselvi.com.br Agora é a vez da Prefeita Márcia. A Prefeita Márcia tem evidência. A Prefeita Márcia está com a grande novidade do litoral, não é? A Prefeita Márcia anda com as suas abelhas. Vem aí a Festimel. Bom, novamente reforçando, Balneário Pinhal estará em festa de 4 a 13 de outubro. Esperando por vocês, estamos preparando toda a comunidade para bem recebê-los. Ontem tivemos o lançamento na Assembleia Legislativa. Depois fizemos visitas à Rádio Guaíba, Correio do Povo, Zero Hora, Rádio Gaúcha. Enfim, uma maratona na divulgação. E o Tendência, ele é que nem a abelha de pinhal, né? É por aí. Ele voa em todas as esferas. E hoje é um grande privilégio que vocês estejam aqui conosco, né? Na reunião de prefeitos, onde o número recorde de prefeitos está de presente. Aqui, ó. Já pode ficar por aqui os dois também. Está de parabéns o prefeito Alex e o vice Beto. Pelo sucesso da reunião, o recorde de 14 prefeitos aqui presentes demonstra o carinho, o preparo, né? A forma como fomos convidados, né? E Cidreira é a minha cidade vizinha. Cidreira é... Ela está, neste momento, no auge dos seus festejos e eu estarei sempre junto com esses dois, em que eu acreditei desde o momento da eleição e que aqui estivemos no lançamento das suas candidaturas e por que não viver também o sucesso deles nesse grande evento que é a Festa do Camarão. Se eles fossem a dupla sertaneja, hoje quem está vendendo o disco é eles, hein? Sim, sim. É Beto e Alex. Beto e Alex. É a música que toca. Parabéns pela festa e eu me retiro, então, de cena neste momento, agradecendo a tendência para deixar que os anfitriões brilhem porque a festa é deles e o brilho é deles. Parabéns e contamos com todos os prefeitos também, daqui a um mês exatamente, na festa do mel, feste mel em Balneário Pinhal. Muito obrigada. Muito obrigado, gostei da cor. Com certeza, hoje ela se fez necessária. Prefeito Alex. Olha, para mim, hoje, juntamente com o meu vice-prefeito aqui, estou realizado de ter tido essa reunião com a Associação Ali Norte. É uma associação que junta 23 prefeitos de todos os municípios e hoje nós conseguimos colocar 14 prefeitos, secretários e uma grande equipe nesse grande evento de quinta-feira de manhã, uma manhã fria, juntamente com a confraria do arroz, que fez um ótimo café da manhã para nós aqui. E eu sinto-me orgulhoso como prefeito e acredito que o Beto, meu vice, também está muito feliz por isso. E contamos também com pautas importantíssimas sobre a RS-786 aqui. Cobramos também sobre a pauta da questão da pesca, do bagre, junto com a Imater. E também discutimos sobre o turismo, que a gente viu com o nosso grande evento e a respeito também do caminho de Dunas e Lagoas, que está sendo muito importante aqui entre Prefeitura Cidreira e Pinhal, que está aquecendo o turismo da nossa cidade, que é isso que eu e o Beto queremos, aquecer o turismo da nossa cidade. Então, muito obrigado ao Tendência por estar aqui presente e sou muito grato pelos 14 prefeitos e secretários que estiveram aqui hoje, de grandes municípios do nosso litoral norte. Muito obrigado e agradecemos. E a festa continua até domingo aí com toda a comunidade aí. Eu que lhe agradeço rapidinho com o vice-prefeito. Vamos lá, meu rapaz. Temos que agradecer de novo a Tendência que está sempre com nós aí e mostrar a força da união aí hoje aí com os prefeitos, porque o interesse do prefeito, o interesse nosso, da comunidade e todo o litoral mostrou hoje aqui que é o desenvolvimento. Isso aí que vai trazer para nós a receita aí. Bela festa e um bom almoço, senhores. Vamos lá, obrigado. A gente continua por aí. A tarde nós voltamos daqui, não é? Claro, sempre cobrindo o litoral norte como se tem que fazer. O prefeito de Mostardas, vamos apresentar, Cláudio. Tudo bem, Moisés. Prefeito Moisés, como é que vai, senhor? Tudo bem, Cláudio. E a nossa Mostarda? A Mostarda está bem aí. Estamos realizando, se Deus quiser, em dezembro, nossa 19ª Ovearte. Oh! 19ª Ovearte, de 4 a 8 de dezembro. Ficam todos já convidados, se Deus quiser, também eu gostaria da presença do site. Lá estaríamos e graças a Deus que vai ser no verão, prefeito. Eu não aguento mais passar frio. Pois é, o nosso litoral norte, nesse tempo, é isso aí. É frio, mas de 4 a 8 de dezembro, já vai estar calor, vai estar a nossa ovelha lá. Vamos estar divulgando a nossa melhor carne ovina, né? Isso. E não é o prefeito que está falando, é comprovadamente a melhor carne de ovelha do Brasil. Mostardas é contemplada devido à salinização dos seus pastos. Então, vai ser um grande evento. Depois de 8 anos, nós estamos resgatando esse evento. O senhor sabe, prefeito, que tem agora essa onda de resgatar as coisas boas. Aqui teve 15 anos parada a festa também. Aqui no Balmiário Pinhal, também a prefeita Márcia, com 8 anos parada. E eles estão revitalizando e tem sido um grande sucesso. O senhor está com quanto tempo parada a festa lá? 8 anos. 8 também. 8 anos. Eu ouvi agora o prefeito Alex comentando. Claro que é um desafio para nós, né, Claudio? Nos momentos de hoje que a gente enfrenta problemas financeiros, mas o Alex foi muito feliz na sua colocação, que o evento, ele é para confraternizar a sua comunidade, as nossas comunidades, e principalmente é um potencial turístico de aproveitar o momento para divulgar as potencialidades. Eu aqui, essa festa foi realizada pela Secretaria de Turismo e Descomércio, sala do empreendedor, mas a coisa mais importante, a comunidade e o comércio local. Esses foram os fundamentais para acontecer esse evento. E eles somaram juntos em reuniões para acontecer esse evento aí. Então, eu digo isso a todos os prefeitos. Façam isso também, porque é a coisa mais importante. E nunca deixe de estar presente em qualquer evento que seja. Uma porta que se abre e a gente tem que estar lá na frente, lá para dar o privilégio e dizer que ele é vencedor, a gente está dizendo que ele é esse desafio, porque a gente são desafiadores, né? Muito obrigado. Seja à vontade, vamos então para a nossa reunião. Muito obrigado, novamente, a compraria da voz aí. Obrigado. 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 Obrigado.